A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplausos ao movimento de Emaús da Arquidiocese de Florianópolis. A homenagem celebrou a marca de 10 mil jovens no curso de valores humanos e cristãos da Arquidiocese. Com o objetivo de disseminar valores para uma vida inteira e inspirar novas gerações, o movimento de Emaús de Florianópolis contribuiu significativamente para a formação espiritual, humana e social de muitos jovens de Santa Catarina. O deputado José Milton Schaeffer, autor do pedido de moção, destacou a importância do movimento. Eu espero que esta moção, além de prestar um reconhecimento, também sirva de inspiração para que mais jovens, são 10 mil jovens envolvidos, é um número significativo, mas outros 10 mil jovens também se inspirem e venham participar desse movimento, que é o movimento do bem, que ajuda na construção e na formação cristã de um jovem de valor e de princípios na sociedade. A honraria foi entregue aos presidentes da Arquidiocese, o casal Eduardo Machado e Mirelle Neves Machado. É uma honra para nós estarmos recebendo essa dileta lembrança de que nós passamos por um número de 10 mil jovens, que é um número extremamente representativo, mais do que isso, nós temos 10 mil vidas impactadas e fazendo o bem na sociedade. E isso é muito representativo quando a gente pensa em um mundo tão diverso, tão diferente, tão difícil, com valores tão perdidos, e a gente tem exatamente a proposta desse resgate. O vereador de São José, Cris Landi Moraes, é um representante de jovem liderança do movimento de Emaús de Florianópolis. Ele integra o curso de Valores Humanos e Cristãos da Arquidiocese. Na homenagem, ele descreveu a experiência com o movimento. Sendo um desses 10 mil jovens que a gente passou, é o curso de Emaús, e eu tenho certeza que esses valores que a gente adquire dentro do curso, a gente leva para fora, não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa vida profissional. E o movimento de Emaús aqui na Grande Forma precisa deixar um legado muito grande, principalmente desenvolvimento de projetos sociais, trazendo o legado mesmo para a sociedade.